Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Começando aqui, mais um vídeo aqui para o nosso canal, já pedindo desculpa a cada um de vocês, porque acho que eu fiquei uma semana que não custei nenhum trabalho, mas estou aqui de volta novamente. E, amados, hoje eu queria compartilhar um algo com vocês, queria fazer um comentário, deixar um versículo bíblico e durante esse vídeo a gente vai estar comentando, falando um pouquinho sobre esse versículo ao qual eu vou deixar. E esse comentário que eu vou deixar com vocês é referente a um vídeo que eu vi. E esse vídeo eu vi no canal do nosso amigo Lote da Benção, ele que foi convidado a responder uma tag e nessa tag ele falou algo que me chamou muito a atenção, sobre... eu vou tratar esse assunto como religiosidade, né? É o nosso amigo, a gente sabe que ele gosta muito de compartilhar, de falar da palavra do nosso Deus. Eu vejo que é um amigo que tem muita fé, que tem muito amor, né? E durante a caminhada da vida dele, né? Eu vou deixar como se ele passou por um momento de decepção, né? Ele foi decepcionado dentro do ministério ao qual ele fazia parte daquele ministério há alguns anos. E eu vejo isso como uma decepção, né? Que ele sentiu e que hoje ele não vê mais a necessidade dele estar dentro, né? De um ministério e ele adora a Deus em espírito e em verdade. Amados, eu vou deixar, meu amigo Lote, um versículo bíblico que eu tenho certeza que vem de encontro, né? A essa situação ao qual você passou, né? Veja só o que o Senhor Jesus vai dizer referente à religiosidade. Quando o Mestre esteve aqui na Terra, ele que olhava, que sondava os nossos corações e que via tudo o que estava escondido dentro dos corações, ele já tratava esse assunto, né? Porque ele é aquele que vê, né? O que está dentro do nosso coração. Muitos olham para mim, olham para você e vê somente a aparência. Mas Jesus Cristo é aquele que olha e vê, né? O que está dentro do coração. Olha só o que o Senhor falou, né? Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo Olha só, assim tudo quanto vos disserem que guardei, guardai-o e fazei, mas não façai conforme suas obras, porque dizem e não fazem. Olha só o que o Mestre está falando, né? Os que estão sentados na cadeira de Moisés, né? São os escríbulas e fariseus. Então, eu vejo que o Senhor está falando aqui sobre religiosidade. Que eles estão sentados na cadeira de Moisés, né? Eles falam muita coisa, mas eles não cumprem o que fazem. Olha só, mas o que o Senhor vai falar. Pois atam fardos pesados e difíceis de levar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmo nem com um dedo querem movê-los. Olha só, pesados, pesados, fardos, pesados. Eles põem nas costas das pessoas, mas eles mesmos sequer são capazes de mover um dedo, né? Diz o Senhor. Mas fazem todas essas obras para serem vistos pelos homens, pois alargam suas filaces e alongam as franjas de vossas vestes. Senhor, falando aqui dos vestuários, né? Mais uma vez, o Mestre fala do que está por fora, né? As pessoas, muitas das vezes, elas querem mostrar a aparência, o que estão por fora. O que a gente pode enxergar. Porque muitas das vezes a gente enxerga somente a aparência, mas o Senhor Jesus enxerga o coração e Ele vai continuar falando. E gastam, e gostam de ocupar os primeiros lugares nos bancos e os primeiros assentos nas sinagogas. E de serem saudados nas praças e que os homens os chamem de rabe, né? O que é que é dizer rabe? Eles gostam de ser chamados como mestres, né? Querem serem mestres. Porém, vós não quereis que vos chames de rabe. Olha o que o Senhor Jesus está falando, né? Também, vós não quereis que vos chames de rabe. Que vos chamem de quê? De mestre, porque só um é vosso mestre. E todos vós sois irmãos. Olha só. Todos vós são irmãos. E a ninguém na terra chamei de vosso pai, porque só um é vosso pai. E é o que está no céu. Nem sereis chamados mestres, porque só um é o vosso mestre, o Cristo. Olha só, gente. Há muitos anos atrás, o Senhor Jesus já falava sobre a hipocrisia que existia no meio da religiosidade. E ele fala, né? Só um é o mestre. Só um é quem vai nos levar ao verdadeiro caminho, né? Que é Jesus, né? Só ele. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida, né? E somente por ele é que vamos nos achegar a Deus. Nem sereis chamados mestres, porque só um é vosso mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, mas qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que se humilhar a si mesmo será exaltado. Mas há de vós, escríbulas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois nem vós entrais nem debaixo entre os que estão entrando. Há de vós, escríbulas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas, e como pretexto fazeis longas orações. Então, Deus está falando, né? Que estão praticando erros, estão praticando iniquidade, mas com pretexto eles ainda fazem longas orações. Por isso, receberei maior condenação. Olha só, gente, o que o mestre está falando. Que quando agimos com falsidade, quando agimos com hipocrisia, quando agimos querendo enganar ao nosso próximo, está falando aqui que com pretexto ainda fazem longas orações, mas nos últimos dias o que vai acontecer, diz o Senhor, o castigo ainda será maior do que aqueles que não conhecem a palavra do nosso Deus. Vamos lá, gente, a gente parou, a gente parou em condenação. Ai de vós, escríbulas e fariseus hipócritas, porque correis o mar e a terra para fazer um prosébio, e depois de o terem feito, o fazem filhos do inferno duas vezes mais do que a vós. A de vós, cegos, que dizeis, se alguém jurar pelo templo, não é nada, mas se jurar pelo ouro do templo, ficará obrigado pelo que jurou. É insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo? O que significa o ouro? Também dizeis, se alguém jurar pelo altar, não é nada. Porém, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, ficará obrigado pelo que jurou. Cegos, pois quem é maior, a oferta ou que santifica a oferta? Pois o que jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. E aí, o Senhor Jesus vai continuar falando, Não há de vós, escríbulas e fariseus e hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, no entanto, e do caminho, e tendes deixado o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Isso era necessário fazer, sem deixar de fazer aquela. Olha, gente, o que o Senhor está falando? Falando que muitas das vezes, quando as pessoas trazem esse julgo pesado, eles vão lá na lei de Moisés, porque no comecinho que a gente leu, eles falaram que os escríbulos e os fariseus, eles estavam sentados na cadeira de Moisés. E eles falam que eles estão praticando a lei, mas estão se esquecendo da misericórdia. Deixa eu ver aqui onde que a gente leu. Aqui, eles estão deixando o mais importante da lei. O que o Senhor Jesus está falando? O que é mais importante da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Isso era necessário fazer, sem deixar de fazer. O mais importante, a justiça, a misericórdia e a fé. O Senhor Jesus está repetindo o que a gente deveria trazer para as nossas igrejas, trazer para o nosso coração, trazer para a nossa vida, trazer para o nosso dia a dia, o que a gente deve fazer, praticar justiça, misericórdia e não se esquecer da fé. Eu vou continuar lendo só mais um pouquinho para depois a gente estar falando mais um pouco sobre esse texto. O Senhor Jesus vai continuar dizendo que é de cego que coisas o maquina e engole o camelo. Ai de vós, escríbulas e fariseus, hipócritas, porque limpais o interior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rabinas e de injustiça. Fariseus cegos, limpa primeiro por dentro do vaso e do prato, para que também da parte de fora fiqueis limpo. Ai de vós, escríbulas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante a um sepulcro caiado, que por fora na verdade aparecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Não se vemos, amados, falar isso daqui. Raramente alguém vai pegar esse texto que o Senhor Jesus está falando. Raramente é muito pouco falado. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas ficam cegas. E eu sempre peço ao Senhor que durante toda a minha vida que eu possa estar levando a palavra do nosso Senhor Jesus, uma palavra simples, uma palavra onde todos possam compreender, uma palavra que venha para nos ajudar, uma palavra que seja uma palavra de amor. Mas nunca uma palavra que seja de condenação. E muitos deixam de estar trazendo o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho do amor, o verdadeiro evangelho da justiça, como foi falado aqui, da fé, da misericórdia, mas estão trazendo um evangelho de condenação. E foi isso o que aconteceu com o nosso amigo, ao qual ele ficou muito decepcionado com a religião. E hoje ele prefere adorar a Deus em casa. Ele falou que ele não tem mais nenhum ministério. E muitos estão passando por isso, por o que ele passou. Porque deixamos de acolher as ovelhas, muitas das vezes, com os nossos julgamentos, e lançamos a ovelha fora e não queremos saber o que aconteceu com a vida dela, se ela está bem, se não está. Jogamos simplesmente ela fora. E agora eu faço essa pergunta para cada um de vocês. Quando foi na Bíblia que vimos o Senhor Jesus jogar alguém fora? Se todas as vezes ele nos mandou que fossem misericordiosos, vemos muito texto dele falando, eu sou o bombastor. O bombastor, ele cuida de suas ovelhas. O bombastor é aquele que ele deixa às 99, e ele vai atrás de uma só que se perdeu. Mas muitos estão vivendo o que eu acabei de ler. Se assenta no trono de Moisés, querendo julgar a lei, e se esquece da justiça, se esquece da fé, e se esquece da misericórdia. Mas só que o Senhor Jesus, ele vê essas pessoas com esses olhos aqui. Guardais cegos, coisas o que maquinam e engoliz o caminho. Ai de vós, escríbulas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de injustiça. Então, o que o Senhor Jesus diz? Estão todos formosinhos por fora, vestidinhos, elegantes, muito olham e dizem, olha que beleza, estão lindos. Mas o Senhor está olhando e Ele está vendo o quê? O interior, o que está dentro do coração. E o que está dentro do coração está desse jeito aqui, fariseu cego. Limpa primeiro por dentro o vaso do prato, para que também a parte de fora fique limpa. O Senhor Jesus está enxergando a parte de dentro que está tendo muita imundície e Ele está dizendo que até a parte de fora está suja também. A de vós, escríbulas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora, por fora, na verdade, aparecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de imundície. O Senhor Jesus está dizendo por dentro, está sendo, está cheio de imundície. Então, muitos estão vivendo isso. Por fora, estão se achando formosos, alargam as suas vestes, põem vestes compridas para dizer eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas só que o Senhor Jesus Cristo está olhando e está vendo toda espécie de imundície. E mais uma vez, Ele olha e fala, ao invés de vocês estarem colocando fardos pesados que as pessoas não podem, não suportam e não podem carregar, pratiquem a justiça, pratiquem a misericórdia e pratiquem a fé. Então, meu amigo Lote da bênção, eu sou muito grato a Deus, porque Ele me colocou, né, você no meu caminho, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa maravilhosa e que quando a gente enxerga através das suas palavras, sabe que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo é na sua vida, né? E eu fico muito feliz, porque tudo isso que aconteceu com você não te abalou e você continuou firme e forte no caminho da fé, no caminho do nosso Deus. E eu sei que Jesus é contigo e que Jesus é na sua vida, né? Glória a Deus e aleluias por isso. Eu desejo de todo o meu coração que a cada dia mais, que a fé, a esperança, a justiça, a misericórdia, a bondade, o Espírito Santo de Deus permaneça na sua vida, né? Para todo o sempre. E nunca deixe de falar do amor de Jesus, porque o verdadeiro Evangelho é esse, é falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. E esses pesos aí pesados que muitos colocam, né? Esses fardos nas costas, né? Nas ovelhas, a qual elas não podem carregar, né? O Senhor, Ele fala que um dia tudo isso vai ser cobrado porque Ele fala, né? Ai de vós, escríbulas e fariseus. No final, tudo isso será cobrado. Amados, eu vou estar me despedindo porque esse vídeo já ficou muito grande. Se a gente for falar mais, né? É assunto para uma hora ou mais. A gente vai continuar falando sobre esse texto, mas eu já vou aqui me despedindo. Despedindo gratidão a cada um de vocês que ficaram até o final. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir. A gente vai se despedindo. A gente vai se despedindo. A gente vai se despedindo. E a gente vai se despedindo.